A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 15 a 20 Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja, se nem mesmo à igreja ele ouvir seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade, eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Querido irmão, querida irmã, que bonita forma de viver a graça deste domingo. Nós somos chamados pelo Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, a experimentar a beleza da vida da igreja. Só Deus é capaz de fazer as coisas dessa forma. O amor de Deus ser mediado pelo amor das pessoas umas com as outras. A presença de Jesus ser como que atraída, chamada pelo fato de nós nos queremos bem uns aos outros. Onde dois ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Essa é a nossa proposta de vivência para o dia de hoje. Não são dois perfeitos, dois santos, dois justos, dois que não sejam pecadores, dois ou mais. Basta estar reunidos em nome de Jesus e estar em seu nome significa dizer, eu estou pronta a dar vida por você, você está pronta a dar vida por mim. Aí ele está no meio de nós. Experimente. Palavra de vida eterna. 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 Obrigado.